A dona do camarote sempre vai mostrar o melhor do entretenimento. E a nossa cidade de Manaus é conhecida como uma cidade quente, hospitaleira e que gosta de muita festa. E no meu camarote tem sempre belos pratos, belos petiscos, drinks saborosos, boa música e uma entrevista com celebridades e figuras importantes. E a balada Manauara não pode faltar o ritmo do pagode e samba. Hoje vamos mostrar um pouquinho do show do Wendel Pinheiro, um dos maiores pagodeiros que fazem sucesso na nossa cidade. CM7, que bom estar aqui com você. Seja bem-vindo a esse lugar lindo, maravilhoso, você, uma querida amiga nossa. E a todos que estão aqui assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho sempre. Obrigada, Wendel. E vamos conversar um pouquinho, falar um pouco de Wendel Pinheiro, todo mundo que te acompanha. Já sabe aí que você está na pista uns oito anos, não é isso? Já tem oito anos de carreira que o Wendel Pinheiro está cantando, fazendo pagode, fazendo samba, resgatando um pouco desse segmento, que apesar de não ser o segmento tão popular na região norte, ele acaba engrandecendo a cada tempo que passa. Então eu fico feliz de fazer um pouquinho desse trabalho. Tem uns outros grandes colegas de trabalho que também fazem isso com uma grandeza. E é sempre importante, companheiros como o CM7 ali apoiando a gente e vários outros portais que nos ajudam canais também. É verdade, Wendel. Sem a mídia, com os cantores, principalmente a gente sabe que aqui na região norte é diferente do sul, não é? Você pode falar com isso, sobre isso, com a propriedade, não é? É extremamente diferente, Carla. Falo isso para todo mundo. O planejamento de um artista nortista, ele é completamente inverso aos artistas do sudeste, do nordeste, do sul. A gente convive de uma maneira diferente por causa da nossa geografia, por causa do nosso formato, da nossa cultura. A cultura nortista é diferente de outras culturas, de outras regiões do país. Mas devagarzinho a gente vai. A nossa comida é boa, é isso que importa. Quem comeu já era aqui e não quer mais sair daqui, né, Wendel? Mas, no longo desses oito anos que você vem trabalhando aqui e fortalecendo, né? Porque o Wendel Pinheiro se tornou uma marca forte, todo mundo sabe quem acompanha você. O público vem te acompanhando, onde você vai, em cada lugar que você vai, você já tem aquele público cativo do Wendel Pinheiro? Ah, já, já. A gente conseguiu criar uma raiz bonita com a galera que fideliza, não só meu trabalho, mas de quem trabalha comigo, né? O Wendel Pinheiro sozinho não é nada. Eu tenho uma equipe de pessoas maravilhosas, extremamente profissionais, que se comprometem muito com a música. Falo sempre isso, Carla. A música é um ser gigante. Quando você trata bem ela, ela te devolve tudo. E ela tem devolvido pra gente público, fidelidade, reciprocidade entre a nossa música, essa galera que vai nos locais que o Wendel Pinheiro faz o show, seja pagando, seja de graça, sempre tem público, sempre tem show. Essa relação demanda e oferta, graças a Deus, existe um equilíbrio bem bacana. A dona do camarote pode participar do seu evento e a sua festa será mais exclusiva com a equipe da dona do camarote do CM7. Então, você fica agora com o pagode incrível do Wendel Pinheiro, que está encerrando a temporada dele aqui no Brasil. Quer participar do meu camarote? Ah, então fica ligado nos nossos episódios, que rolam sempre na programação do CM7, e vem aí, muita coisa boa! Vem pro meu camarote!